Antes de começar esse vídeo, peraí que o Drizzy tem um recado pra vocês, mano. Atenção você aí, ligadinho, aqui no vídeo do Patife, a gente criou um grupo no Facebook, isso mesmo, um grupo de Rainbow Six. É só você clicar aqui, link na descrição, melhor grupo de Rainbow Six do Brasil no Facebook. Lá a gente mata a recruta, lá a gente aceita os batatão, você será muito bem-vindo, clica aí. Ó, não é o grupo do Drizzy e do Patife, é um grupo de Rainbow Six, certo? É, a gente viu lá no Reddit, tem um monte de main e tal, a gente quer ver os main BR também. Então se tiver main de Rainbow Six, tiver um vídeo da hora que você fez lá, tiver ideia pra vídeo, entra lá. E divulgar sua live, enfim, grupo de Rainbow Six, link na descrição, é nóis, beijo, Drizzy, dá um beijo aqui, ó. Vou fazer carinha aqui no Patife, ó, eu quero... O LOL do mundo. Então, esse aí me falaram, mas eu conhecia só aquele da Zubo lá. Não, mas da Zubo ele também é o maior do mundo, da Zubo, não é? Ah, então, como que é o maior do mundo dele mesmo? A Zubo, quantas pessoas ele põe numa Zubo? É, é, é ser o Faker, o cara lá do LOL. Eu falo pra você ser o Faker. Você não conhece o Faker, ó, Castanhari? Não, eu não faço nada. Ele é bem localizado. Ele é o LOL de maior. Ele é o maior Azubo, Castanhari, é o Faker o nome dele. É. Tá me zoando, eu entendi. Não é zoando, não é sério. Procura aí, é... Ele tem 110 mil inscritos na Zubo, ele é o maior do mundo. 110 mil e ele é o maior do mundo? Ué, a Zubo começou há duas semanas, querido. E na Twitch, o maior do tempo tem quatro anos. É ele também. Milhões. Ele é o maior de LOL do mundo. Lupe Fiasco? Quem é Lupe Fiasco? Eu conheço, cantor? É cantor ou é DJ? É cantor, não é Lupe Fiasco. Ah, não peguei. Ai, boa, querido. Os gavos estão fechados. O Lupe Fiasco é o maior do cantor do mundo. Caralho, velho, olha isso. Que bagulho absurdo. Não, não é possível isso. Ah, o maluco veio ao Red Grit. Ele tem ferido. Ah, de uma piranha. Ó, os caras derrubaram o refém. Os caras derrubaram o refém. Não, eu vi, eu vi. Eu tô chegando. Ah, não tá, velho. Driss, é a janela do banheiro. A janela do banheiro. Banheiro da janela. Banheiro do Faker. Ah, mano. Eu dei pro Fire. Vai, que mandou. O Doc é muito resistente, né, velho? Ah, não, mas se ele tiver ruim, ele fica muito pesado de matar. Caralho, mano. Eu já comecei batatando épicamente nesse jogo. Pati, você gosta de ser passivo ou ativo? Me responde, por favor. Depende. Depende da pessoa que estiver do outro lado. Resta um agente das forças inimigas. Vai, querido. Não, tô esquerdo, tô esquerdo, tô esquerdo, tô esquerdo. Ué, cadu? Na frente dele, ele não viu. Ah, caralho. Olha, o maluco deitado na beira da escada travou o cadu, velho. Caralho, que zoado. Inimigos eliminados. Estão aliada bem-sucedida. O cadu queria descer. Só que o maluco tava deitado, morto, debaixo da escada. Aí ele não conseguiu descer porque tinha um cara travado. Meu Deus, como é bom te ver. Existe algum grupo no Face de Rainbow Six? Tipo a ilha da macacada lá do LoL? Então, acho que tem, mas só da galera do competitivo. Eu vi o... O... O Snart tava falando que a galera desse grupo odeia a gente, por causa do bagulho do Recuritinho. Ah, é sério? Uhum. Aqui, ó. Acabei de achar um grupo aqui, ó. Tem 10 mil membros. Pô, já tá ferida. Ah, é bem. Chama Rainbow Six Brasil. Vou entrar lá também. Ih, caduzão. Os caras não gostam da gente no grupo? É, vou lá com os malucos que eu chingar a gente lá, por causa do bagulho do Recuritinho. Eu vou entrar lá e vou perguntar, fala, galera, estão curtindo a regrinha aí? Eu vou entrar também, vou entrar nessa porra lá. Eu sou bom, eu ia falar, eu sou boçal. Boçal é boçal mesmo. Dispositivo ativado. Agora eu quero entrar, curtir, falar que os caras não gostarem da gente. Me deixou mais empolgado ainda com o grupo. Quero uns caras me xingando, eu troco de nada. Adoro. Mas, mano, chegou num ponto que eu já gosto, já. Acho que eu sou uma dessas pessoas da internet, sabe, no final das contas. Eu dou risada, mano, quando os caras me xingam. Eu troco de nada. Acho muito divertido, não, eu fico triste. Ô, Drizzy, você vai aplicar no Cadu ou eu aplico? Vamos nós dois juntos, vai? Vai, então vem. Vai, nós dois. Vai, três, dois. Miro na cabecinha. Mirei, um, dois, três e vai. Olha esse dano, então eu chamo de paredão de Recuritinho. A gente ia ter mirado não na cabeça, no peito, né? A gente ia ter fuzilado, maluco. Ele vai ser de pistolinha no corpo, os dois me atreveram com pistolinha. Tem cara fazendo rapel aqui atrás. Tem cara fazendo rapel no quarto do... Tem cara na janela do sniper e na retangular também. Idiota. Não, querido, você tava de recruta, Cadu. Não fica bravo, não. Ele vai matar a gente, Drizzy. Ele tem nível 108. Tá de recruta e quer reclamar ainda. Mata ele de novo. Se ele matar um de nós, o outro mata também. Se eu me atacar, eu vou atacar. Opa, Linkin Park. O bagulho ficou louco agora, hein? Vou até sair correndo pela casa. Qual que é a música? A segunda mais triste? Não, eu também. Ah, não lembra do fofão, não, mano. Nossa, mano. O maluco batatou muito agora pra não me matar. O que eu ri do teu vídeo, Cadu, Cadu, Cadu. Nossa, eu ri demais. Eu ri demais. Cada transição eu chorava, velho. É muito engraçado eu ver esse vídeo. O que que pariu? Esses fofão. Ah, deitei o cara e morri, Drizzy. Tem o cara deitado no banheiro aqui, querido. Tem dois, na verdade. O cara e eu. Vai no banheiro, termina ele. Cuidado com a janela que tá aberta. Pô, agarrou. Aliado, ferido. Muito obrigado, viu, querido. Isso é o quê, Linkin? Ah, tá no corredor, tá no corredor. Cai aqui, cai aqui. É pra Tiff, não morre. Valeu do corredor. Boa, Linkin! Ah, boa, querido. Deixa eu te levantar ainda, porque eu sou legal. O cara vai matar a gente, certeza, tal, do Cadu. Onde é isso? Ah, no banheiro. Boa. Me lembrava que eu coloco a Tiff lá. Pizza e Coca assistindo minha live. Caralho. Em vez de você, querido. Eu queria muito a galera tá comendo uma pizza e tomando um copo de Coca. Eu queria uma pizza muito agora, assim. Rainbow Six é o seu jogo preferido? Eu acho que hoje em dia sim, mano. Acho que hoje em dia sim. Com certeza é pra mim. Não tem muita dúvida não. Todo dia eu quero jogar. Toda hora. Tipo, toda hora e de toda vontade. Mas hoje em dia é foda, né? Antigamente a gente tinha um jogo que a gente gostava e a gente ficava, tipo, um ano gostando do jogo. Precisamos resgatar o refém. Hoje em dia tem muito lançamento, tem muito jogo que, tipo... É, mano, mas é difícil achar um jogo, tipo assim, que vai e vem lançamento e você continua jogando. Tipo, o Rainbow Six, tá ligado? Tipo, o pessoal sentiu muito isso, acho, com o Destiny. É, Destiny teve reino bastante, né? É, tipo assim, saia jogo e o pessoal do Destiny, tipo, continuava no Destiny. O COD, eu acho que é uma franquia que o pessoal acaba acompanhando. É, então, eles estão implementando o mesmo bagulho do Destiny no The Division, né? Tem o... É uma coisa que o Strange Coin lá, que é o, tipo, dinheiro especial pra você comprar os bagulhos exóticos e tal. Tem itens especiais em datas especiais, é. Depois que você pega o nível máximo, o jogo continua num grau muito legal. Lembra do Daily que tinha no Destiny lá? O desafio, então, colocar no The Division também. Tem um monte de paradinha assim. Tô um pouco preocupado com o Cadu, mas aí, tudo de bom. Eu tô, eu tô, eu tô curtindo desse vídeo, que é uma rota da hora. É, The Division, eu achei um baita jogo, né? Porque ia acabar com a minha vida. É, tava acabando já com a minha vida, é, é. Vocês não vão mais jogar? Nunca mais? Ah, talvez um dia, quem sabe, se pá. Ô, Castanha, no primeiro dia eu joguei 17 horas dessa porra, velho. Eu peguei o nível 20 no primeiro dia, Castanha. Mas e se eu continuar jogando essa merda? Caralho, nível 20 no primeiro dia. É, velho. Tô no 18, velho. Foi mais engraçado, eu joguei com o estérico, com o Pati Vestiburção, um level 9 já. Eu tinha acabado de começar a jogar. Aí, no outro dia, quando eles voltaram, eu tava 19. Ele tava carregando a gente já. Nossa, batata e horrores agora. Minha nossa. Olha o cara não é na suíte. Fazer o polado jogar essa porra comigo. É o restante. Ele baixou, não baixou? Baixou. É o cap, entra aqui na esquerda. Aí. Ganhamos. Nossa, caralho, que estupro, hein, velho. Minha nossa. Ganhamos, né? A gente ganhou aquela primeira lá. Ah, caiu a sala. Ah, que vontade de morrer. Caiu pra você também? Caiu pra mim também.